Na verdade, o que me inspirou a fazer o artigo foi que eu vi a imprensa notificando que o Ministério da Justiça e Segurança Pública pensava em encaminhar uma PEC para criar uma Guarda Nacional para atuar restritamente no Distrito Federal. Eu sou radicalmente contra isso, eu acho um equívoco ter uma Guarda Nacional que não seja nacional, que só atue no Distrito Federal. E penso que a criação de uma Guarda Nacional de caráter civil, permanente, não pode ser em razão de uma crise de conjuntura a partir da tentativa de golpe. Eu defendo a criação da Guarda Nacional de caráter civil desde o início de 2022. Eu fiz as diretrizes para uma segurança pública democrática, cidadã e antirracista pelo núcleo do IRI, que evidentemente foi aprovado pelo presidente, o Valfrido, e pelo querido amigo ministro Tarso Gerro, que me honra sendo o presidente de honra do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IRI. Então, em março, nós já propunhamos a criação da Guarda Nacional, que tinha como foco ela nascer a partir da extinção da Força Nacional. A Força Nacional foi criada há 19 anos atrás, na gestão do ministro Márcio Tomás Bastos. A Força Nacional é um programa. E, pelo que eu sei do idealizador da Força Nacional, o ex-secretário Luiz Eduardo Soares, era para ser, por um tempo, muito pequeno a Força Nacional. Era um programa de gestão. E acabou que, há quase duas décadas, ela continua improvisada, não tem plano de carreira, não tem código de conduta, não tem uma estrutura hierárquica. Então, ela é uma meia-instituição, porque ela não tem estrutura de instituição de segurança pública. E isso vem se dando há mais de 19 anos, quase 20 anos. Portanto, a criação da Guarda Nacional tem o objetivo de resolver uma pendência que vem desde o primeiro governo Lula, de criar um programa que é meio-instituição para efetivamente criar uma quarta Agência Nacional de Segurança Pública da União. E os fatos ocorridos em Brasília, no dia 8, a tentativa de golpe, reforçam mais a importância de ter uma Guarda Nacional. E não é qualquer Guarda Nacional. O caráter civil dessa Guarda é fundamental, porque nós já tivemos Guarda Nacional no Brasil, no período do Império, que ela foi gradativamente sendo absorvida pelo Exército Nacional. Para você ter uma ideia, o efetivo da Guarda Nacional do Império na Guerra do Paraguai era maior que do Exército. Então, nós não queremos uma Guarda Nacional que seja subordinada ou igual às Forças Armadas. Por isso, é fundamental o caráter civil para que, gradativamente, a Guarda Nacional de Caráter Civil vá substituindo as GLOs, o empenho, o emprego das Forças Armadas na Segurança Pública. Evidentemente que a gestão da extrema-direita, do ex-presidente, que eu nem gosto de dizer o nome, criou uma politização ruim nas Forças Armadas. E também em setores das polícias militares. A resposta para dar segurança, não só para o Distrito Federal, mas para o país todo, quando tiver uma crise, por exemplo, no Estado de Segurança, é ter uma instituição nacional com efetivo adequado para substituir gradativamente as Forças Armadas, o emprego das Forças Armadas na Segurança, que deve ser muito pontual. Agora, uma Guarda Nacional de Caráter Civil pode e deve atuar nas fronteiras, atuar na Amazônia para impedir o desmatamento, a grilagem ilegal, o garimpo ilegal. Eu estava ouvindo aí a Lourdes Nassif, uma das funções dessa futura Guarda é garantir proteção aos povos indígenas, reprimir o tráfico de drogas na Amazônia. Por isso, ela precisa nascer com um efetivo muito adequado. Eu penso a curto e médio prazo de pelo menos 15 mil policiais. Iniciar com 5 mil, por isso ela não pode ser intempestiva, tem que fazer uma mudança na Constituição para ela ser mais uma instituição de segurança pública prevista no artigo 144 da Constituição. A partir da aprovação da PEC, fazer um concurso público de ingresso e aí, nesses 19 anos, muitos policiais dos estados participaram da Força Nacional. A Força Nacional é nacional, mas formada por policiais estaduais. Todos os policiais estaduais que tiverem interesse em ser membro da Força Nacional, eles poderiam participar no edital com uma pontuação diferenciada para valorizar o tempo em que eles serviram à União. Muitos países têm guarda nacional. Eu acho que isso vai contribuir para iniciar a oxigenação do sistema de segurança pública do país. e aí, vamos lá!